Fala meus queridos inscritos, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike e bem-vindos a mais um vídeo do canal E desta vez estamos aqui para falar sobre as atualizações Desta vez não do Pixelmon, mas sim do Pokecube Como vocês sabem, um dos compromissos do canal é sempre estar trazendo essas atualizações E desta vez tem uma atualização bem bacana aqui para o Pokecube Já faz alguns dias elas, porém saiu outra em seguida, logo em seguida com mais Pokémons Então eu esperei sair logo tudo que tinha de sair para a gente poder fazer esse review bacana aqui Uma coisa que foi adicionada aqui foi os novos Pokémons de Alula, tem mais Pokémon de Alula Isso que é uma coisa muito bacana Para quem não sabe, está para sair também o último episódio de Pokecube Eclipse Então, acabou que essa atualização saiu um pouquinho depois do que eu tinha planejado a série Se eu tivesse ela mais tempo, definitivamente ia ter um plot sobre alguma coisa Sobre o Sogaleu e a Lunala, mas como saiu depois a gente vai fazendo aqui agora E sobre isso que vai ser a atualização Sogaleu, Lunala, Cosmog e Cosme Show para caramba a gente aqui no Pokecube Mas antes da gente seguir para lá, galera, na moral Se inscreve aí, bora bater a meta de 25 mil inscritos Isso vai ser muito importante Brevemente, Dragon Block você está voltando aqui para o canal Eu só estou agitando o modpack deles, pessoal Então, paciência aí quem gosta de Dragon Block, né E quem gosta de outras séries, eu vi que a galera pediu muito Naruto, série de Naruto Então, eu estou procurando um servidor, escutei bem Estou procurando um servidorzinho maroto Para que a gente possa jogar todo mundo junto lá e que outra coisa consiga fazer uma série Eu vi que tem uns interessantes, eu estou dando uma olhada aí nisso Mas eu não prometo nada que vai acontecer muito rápido, né Mas bora lá, atualizações, novos Pokémon sobre adicionados Algumas correções de erro e correções na questão de configuração Mas que eu não gosto muito de adentrar em detalhes Vocês podem ver isso olhando diretamente aqui no link que eu deixei na descrição Que lá tem o Chuglog, tipo o Chuglog deles, né No Câncer E também vocês fazem o download lá pelo Câncer Que é bem legal e bem mais fácil de fazer o download, gente E montar suas mods packs lá pelo Câncer Que hoje desse chama Twitch TV também Que é comprada, é mó rolo isso aí, na moral Mas bora lá, novos Pokémons Vamos começar pela utilização que saiu o Milstick Que foi um dos que saiu recentemente Eu cheguei até a apresentar ele na série ali Como easter egg e tudo em vocês Ah, Pokémon novo, olha Então a gente teve ali, tanto na sua forma masculina Quanto na forma meio feminina E sua pré-evolução, né Também tivemos o Lipar de sua pré-evolução Que, mano, tá bem interessante E aqui, cadê a pré-evolução dele? O Purião Há um tempo atrás que tinha utilizado Que isso aqui, tava dando bug Quando só tava esse Pokémon nesse determinado aqui Toda vez que você liberava ele Geralmente crachava o mapa E sim, eu tô fazendo essa review Aqui no mapa do... Do Pixelmon, né Mas tudo bem, vocês ignorem isso Olha, outro Pokémon bacana, pessoal Que adicionou Que é um dos Pokémon que eu também queria muito ver lá no Pixelmon Mas como lá não tem A gente tem aqui no Pokécube Que caramba, pessoal Quando eu vi isso Mano, os caras bolados no Pokécube Eles colocaram o que? O Ronead É que esse Pokémon espada, né A galera Ah, Pokémon espada no Pest Pokémon sorvete no Pest Mas eles são bem legais, pessoal Esses Pokémons Que são baseados em coisas inanimadas E cadê ele? Aqui, ó Ele é um espírito que possui uma espada Tem um chariê bacana por trás dele Eu curti a forma como ele ficou Ele ficou bem interessante Bem bacaninha A gente aqui também tem o Dolblade, pessoal Olha esse Dolblade Na moral Na moral E com esses shaders aqui Que esses shaders é lindo pra caramba, mano Muito lindo mesmo E ficou bem interessante o Dolblade Eu me lembro desse vídeo do Dolblade Do Dolblade Com o Chesnaut Mano, incrível, incrível demais E por último, pessoal Um dos Pokémons mais OP's que existem Na moral Esse bichinho aqui O Agedlash É forte pra caramba Muito forte mesmo Vocês não tem ideia disso aqui no competitivo Como é Pra galera que joga até o Showdown mesmo, né Ali Que faz simulação de batalha A galera sabe como é que esse Pokémon é roubado Como ele é forte pra caramba Até banido ele em algumas categorias O bicho é bem interessante Até aqui com... Até até Steel e Ghost Mano, ficou bem interessante ele Muito interessante mesmo Mas a gente tem outros Pokémons Bora pegar essa galera aqui Pra vocês verem eles, né Tá bem interessante aqui o resto Ah, velho Tá me dando nostalgia desse mapa Na moral Tá me dando nostalgia muito grande aqui agora Tô me lembrando dos primeiros vídeos Que eu gravei no canal Mas bora lá Bora abrir aqui Deixa eu mandar esta turmeta pra cá Vamos lá Vamos lá Todo mundo pra cá Cadê aqui? Ô, losco Já vamos mostrar o Cosmos Deixa eu ver Ainda não Vamos mostrar primeiro o chatote E esses outros aqui, velho Picpec, velho Picpec Mano, muito louco Aí eles adicionaram outras aves também E o chatotezinho, né Que você já conhece Pokémon da quarta geração aí Ó, mó fofito Mano, mó legal Parece que ele Me lembrou um pouquinho Os papagaios do Minecraft Ah, galera Se você não viu Tem um cardzinho aqui em cima Com a minha série survival do canal Que voltou o Epic Craft É bem interessante lá Pra você estar vendo É uma série meio diferente Vai ter um estilo Mais pra construção E a galera que gosta De ver construção Esse tipo de coisas Eu recomendo muito Tá vendo essa série Mas bora lá Bora mostrar também O Picpeczinho, velho Ó, o Picpec na moral, velho Ficou muito foda Mano, olha o cabelinho dele Ficou legal Ficou legal Ficou interessante aqui Aí veio o Trubi Que deu o trambolho Que eu gosto de chamar ele de trambolho Mano, interessante Ficou show Ficou show Olha essa carinha Entrada dele aqui Tá legal Tá bacana Tá digno aqui Ele tá rodando No Picpecube E por último Tocanon, né Ah, velho Eu me lembro agora Do episódio do Rolite Com a família dele Do... Lá Os Tocanon Que adotaram ele, né Mó show Mano, ficou interessante Ficou bem bacana Tocanon aqui O Pokémon PSDB Vamos deixar ele de lado Agora bora mostrar O resto das coisas Que vieram, né Vamos mostrar o Neb E sua linha evolutiva Vamos lá Cosmog Cosmen Lunala E só o Galho Velho Lindo Ficou legal aqui Na moral Deixa eu setar aqui Prontinho Beleza Agora bora lá Bora ver, né Galerinha nova Vocês veem aí Nebzinho, né Famoso Cosmog Esse modelo 3D Se eu não me engano Quem fez ele Foi o Endernet Pessoal E o canal dele Tá aqui na descrição Que é um parceiro Aqui da gente Ele também traz Pixelmon E outros conteúdos Bem legais Então eu recomendo Muito você estar Passando por lá E velho Ficou muito irado ele Olha a carinha dele Maral Entrou na bolsa Neb Na moral Entrou na bolsa Filho Aí a gente tem aqui Que hein Cosmog Eu achei ele Ficou um pouquinho Pequeno Ele poderia ser Um modelo Um pouquinho maior Poderia ser Um pouquinho maior Mas Tá legal também Tá interessante Acho que um deles Corrigiu isso aí Acho que fica show Por último Lunala A gente tem a Lunala Mano Tá muito legal Essa Lunala Na moral E por ser uma coisa Oficial do próprio Mod É bem interessante Isso Mas ficou muito legal Mesmo aqui Dentro do conceito Do que é o O pokecube Então respeito Isso pessoal A galera Que sempre dá Um regizinho Dá xilique Porque não é redondo Nem nada do tipo Fique tranquilo Só abram mais a mente Para essas coisas E por último O salgaleu Velho Irado demais Eu fico imaginando Agora final do ano Vai vir o que? Ultra Moon E Ultra Sun Fico imaginando Como esses caras Vão fazer Para pôr Esses bichinhos Mas para frente A gente tem Ultra Moon Ultra Salgaleu E a Ultra Lunar Até o Necrozma Mesmo Acho que seria Interessante Eles já começarem A adicionar Cadê aqui? Adicionarem As Ultra Beasts Adicionarem as Ultra Beasts Ia ser muito legal Ia ser muito legal Mesmo Agora não sei se eu consigo A versão Shine É a mesma coisa Vermelhão Se você já conhece Não precisa Estar mostrando aqui Só quero mostrar Os pokémons Que eu achei mais legais Que de adicionar Cadê aqui o outro Que eu tinha deixado separado Amiocê Que vai lá Então Sem dúvida Gente E o Tocanon Ficou incrível Demais aqui Na moral Olha só Esse bicão dele Ficou show de bola Vamos lá Vocês vão ver ele No final do Zep Nesse último episódio Que vai sair aqui Do Do Poké Cube Eclipse Então eu vou Aproveitar bastante ele lá Vai ter bastante Desse bichinho Ok Deu aquela bugadinha Lá Aí a gente tem aqui O que é o Leopard Mano Leopard Zona Aqui ó Show Pokémon da quinta geração Aí por último Sogaleu Lunar Velho Esses dois Só que tem esses dois Aqui é muito incrível É muito incrível Mesmo Você não tem que esperar Daqui a três anos Pra sair esses Pokémon Você já pode usar eles Aqui oficialmente Dentro do mod Da galera do Poké Cube É uma galera que Pessoal Merece muito o apoio De vocês E que você esteja Baixando o mod deles Curtindo os vídeos Da galera que faz Vídeo de Poké Cube Isso é muito importante Pra que esse mod Se fortaleça Até eles se tornem melhores Em alguns aspectos Principalmente em batalhas E algo do tipo Mas é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Estão a review Bem básica Mostrando os novos Pokémons que saem No Poké Cube Links na descrição Pra vocês fazerem Os downloads É bem importante Isso né galera Até a próxima Um grande abraço Pra vocês E fui